. Se a fronteira tivesse o diferencial da frente sem estar à soldado, seria esse gatilho? Ai não. Era sempre para dar carvão. Sempre para dar carvão. Antes de ver os carros escondendo as rodas pequenas, eu vim-te lá abrir. Vim alisando a terra de rodas. Se eu tirar isso, parece terrafonado. Deu imitador nisso. Não estava trancado.